Agora é Brasil, agora é Brasil com Rafaela Silva, o estudo em cima da Dorschuren, a Dorschuren é a experiente, a Rafaela também, a Rafaela tá em casa, a Dorschuren contra a torcida, atleta da Mongólia, atleta do Brasil, Rafaela Silva, o primeiro movimento é da Dorschuren, tenta chegar em cima da Rafaela, a Rafaela segurando pelo braço direito, tentando pegar, tentando pegar e a torcida grita, Marcos Lacerda. Olhei, olhei lá, Rafa, Rafa jogando junto com a Rafaela, que tá começando já de maneira mais agressiva do que a semifinal, fazendo o que fez nas três primeiras lutas aqui na Arena Carioca 2. Indo pra cima nesse momento, estudo das duas, Murilo Borges, a técnica das duas é muito grande, Murilão. Exatamente, vale lembrar que na semifinal a Rafaela Silva lutou oito minutos, enquanto a Mongólia, menos de trinta segundos, ela mandou pra casa por Ipom, a japonesa. Luta muito estudada por enquanto, punição pras duas atletas por falta de combatividade, um xidô pra cada, Fernando. Um xidô pra cada, um xidô pra cada, falta de combatividade, punição pra Rafaela Silva, punição pra atleta da Mongólia, a judoca da Mongólia, a Dorschuren, ela é experiente, ela tenta fazer o movimento. Ela tentou, ela vai pro chão, ela vai pro chão, ela vai pro chão, é Vasari. Segura, segura, vai marcar, não vai marcar, era pra ser pontuação, era pra ser pontuação, era pra ser pontuação. Vamos ver se vai mudar isso daí, tem que ser pontuação. Tá guardando o árbitro divino. Tem que ser pontuação, não foi pontuação. Eu acho que vai ser Ipom isso daí, não é possível. Não foi pontuação, ele chama novamente. Eles vão mudar, ele chama o meio. Ele chama o meio, ele aguarda, ele aguarda a decisão, ele aguarda o momento, ele vai fazer a marcação, não faz. O golpe foi, Fernando, ou é Vasari ou é Ipom, essa é a dúvida. Ou é Vasari ou é Ipom, ou é Vasari ou é Ipom. Tá demorando pra decisão. Por enquanto tem só um Shidou para cada, por enquanto é só uma punição para cada, por enquanto é só uma punição. Vasari. Vasari, um ponto, dez pontos, é ponto de Vasari, é importante sim. O Vasari é o segundo ponto mais importante do judô. O Vasari na frente pra Rafaela Silva. O Vasari na frente pra Rafaela. A Rafaela segura, tenta chegar na guarda agora da atleta da Mongólia. A judoca da Mongólia tenta puxar a Rafaela pelo braço, tenta usar as pernas também com velocidade. A Rafaela se defende, segura, continua com o Shidou na frente. Um Shidou pra cada uma, mas tem um Vasari. Ela tem um Vasari, ela tem um Vasari, um Vasari especial, Murilo Bortes. Vasari é uma grande, é a rainha do Vasari. Ela venceu suas três primeiras lutas pro Vasari, agora com um pica, quase dentro do golpe, pintou mais um. Quase entra o golpe agora, tentou fazer o giro, a Rafaela conseguiu escapar. A Rafaela conseguiu escapar. A Rafaela conseguiu escapar. Continua em cima da luta, continua em cima da luta. Super rápido, tá voando a Rafaela, Marcos Lacerda. Tá voando a Rafaela, tá voando, tá jogando, tá lutando com muita garra. E agora tá a favor, como fez nas últimas lutas, nessa reta final de combate. Se guardando, esperando o momento certo pra quem sabe dar o ipom. Ou só esperar, o relógio está a seu favor pra conseguir o ouro olímpico. Um e cinquenta pro final, um Vasari de vantagem, a Mongol. A Mongol tenta encontrar o espaço com o pé. A Rafaela se defende com a mão esquerda, tentando encontrar a pegada. Girando agora o corpo, tentando deixar longe de posição de ataque. A Mongol tenta puxar. A judoca da Mongólia é experiente. A Rafaela conhece muito bem também. A Rafaela sabe tudo e mais um pouco é campeã do mundo. A judoca da Mongólia segurando. Murilo Borges, o Brasil segurando tudo. A Rafaela se defende muito bem, Murilão. Um minuto e vinte e quatro para o fim. A Rafaela já venceu a sul-coreana, número dois do mundo. Agora é número um do mundo. E daí que o retrospecto é quatro a um pra Mongol. A Rafaela tá melhor e vence por Vasari, faltando oitenta segundos pro fim da luta. E vence muito bem até agora, faltando um minuto e dezoito. Um minuto e dezoito. O Brasil quer muito essa medalha. O Brasil deseja demais essa medalha. E ninguém merece mais do que você, Rafaela. Ninguém merece mais do que você. O Brasil lutando. A Rafaela se defende. A Rafaela não deixa que cheguem pra tentar um golpe. A Dorchauren, atleta da Mongólia, tenta fazer o giro. Tenta utilizar principalmente as pernas. Não consegue, não consegue. A Rafaela de novo faz a defesa. A Rafaela se defende muito bem. Leva pro chão, leva pro chão. Mas não tem pontuação. É apenas giro, apenas giro, apenas giro, Murilão. Falta assim, faltam cinquenta segundos apenas pro fim da luta. A Rafaela pode pedir, pode tomar mais dois de dois, duas punições. É só segurar. Ela pode fugir da luta por algum momento também. É o momento de segurar agora. É com você, Rafaela. O Brasil está com você, Rafaela. O Grupo Bandeirantes está com você, Rafaela. É o momento de segurar. A transmissão espetacular que só o rádio pode trazer pra você. A Rafaela segurando. Trinta e três segundos. Tem xidô. Tem punição pra Rafaela. São trinta e dois segundos pro final. São trinta e um segundos pro final. A Rafaela tá bonito na frente com o Vasari. O Vasari que, por enquanto, tá dando medalha pro Brasil. A Rafaela segura na mão esquerda. Não deixa entrar em contato. Vinte segundos. Não deixa entrar em golpe. Não deixa entrar em gora. São vinte segundos pro final. Vinte segundinhos, Rafaela. Pro seu sonho ser realizado, Rafaela. Pro momento mais especial do judô, Rafaela. São catorze segundos, Brasil. São doze segundos, Brasil. O momento é da Rafaela. Ela faz o giro. Ela segura na imobilização. São só oito segundos pro final. São só oito segundos pro final. E pode ser punida ainda. Ela pode se jogar no chão. Vai pinta a medalha pro Brasil. Tá chegando o ouro. Tá chegando o ouro. Tá chegando o ouro. Três segundos. Segura a Rafaela. Segura a Rafaela. Todo mundo em pé na galera da Carioca 2. Segura a Rafaela. O momento mais especial até agora dos Jogos para o Brasil. Um momento especial demais com o Rafaela Silva. Três segundos para o final. Segura. Dois. Dois. Meio. O ouro. O Brasil. É o ouro. Rafaela Silva. Vai, Rafaela. Rafaela Silva do Brasil. Como você é especial. Como você é linda. Como você é espetacular. O Brasil é a medalha de ouro do Núria do Borges. Ela que cresceu na comunidade carioca da Cidade de Deus. Com sete anos entrando no judô. Recém montado. Rafaela Silva.